Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu convido você a acompanhar comigo a transformação desse gabinete. Que saiu de um gabinete simples pra esse gabinete lindo ripado. Vambora pro vídeo? Então, no momento, pessoal, meu móvel tá desse jeito, olha. Há um tempo atrás eu fiz uma mudança e coloquei essa cor. Só que agora eu vou mudar novamente e decidi colocar um ripado aqui na frente. E a única modificação que eu vou fazer é nessa portinha aqui. Quando eu fiz a minha porta, ela já não ficou nivelada, como vocês podem ver. Uma é certinha, a outra é afastadinha e também não ficou nivelada embaixo. Então, eu vou fazer a substituição dessa porta. Com a ajuda aqui de uma chave de fenda, eu fui tirando todos os meus puxadores. E aproveitei e já substituí a porta. E pra fazer o ripado, eu vou usar essas ripinhas aqui, olha. Ela tem 1 por 1 centímetro, são quadradinhas. E pra fixar, eu vou usar cola quente. Só pra ter uma noção de como vai ficar o ripado, com uma gotinha de cola quente, eu colei aqui de volta o meu puxador. Só pra meu ripado ficar bem certinho. Assim eu vou começar. Então, eu vou usar uma ripa guia. Eu vou colocar ela aqui dessa forma. E ela vai ser também o intervalo entre uma ripa e outra. E a ripa que eu vou colar é essa aqui, olha. Eu vou colar aqui. Depois de eu ter colado essa ripa aqui, eu tiro essa, olha. E assim eu começo o meu ripado. Bom pessoal, ripado feito e esse foi o resultado. E pra pintar, eu usei tinta PVA. E pra cobertura ficar perfeita, eu passei duas demãos de tinta. E finalizei com verniz acrílico fosco. E agora chegou a hora de colocar os puxadores. Que depois de envelopados, ficavam desse jeito, perfeitos. Puxadores no lugar, chegou a hora de envelopar os pés do meu armário. E nessa hora foi bem fácil, já que esse vinil é bem maleável e fininho. Bom, esse foi o resultado do meu gabinete. Olha que coisa mais linda ficou esse gabinete nesse tom. Fiz esse tom na via usando a tinta azul petróleo. Com seis gotas de corante preto, tá? Pra um potinho de 50 ml. E ele ficou nessa tonalidade. Essas tonalidades diferentes é da luz, tá gente? Ele ficou bem uniforme, ficou bem certinho. Bom, então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei apaixonada pelo resultado. E se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e se inscreve. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho